Oi gente, o que eu tô achando mais interessante aqui da América, sorry, o que eu tô achando mais interessante aqui da América, primeiro que eu adorei falar sorry, e sorry todo mundo responde, sorry, mas o mais interessante é que aqui o povo tá cagando e andando por você, sorry, I'm sorry. Bom dia, 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 sei lá, mas o povo tá nem aí por você, é o povo bom, eles estão vivendo a vida deles, encontram com uns de pijama, os outros de terno, um aqui que chegou, aquele que tá de sunga, chinelo e meia, povo diferente, tô agradando demais, hi, 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 hi. Eu já estou prosando, parece que eu saio daqui. Loja da Prada. Agora pensa. Fila para entrar na loja. So sorry. Não posso pegar fila. Porque não tem money para comprar a Prada. Muito caro. Like a nós, like a my money, que é good. Nós não have muito, não. Essa girafa com card na mão é um bicho feroz. Segura, bebê. Acabou de chegar no Miami, já está nessa gastação. Chega, tá? A gente trabalha para isso. Como é que pode um ser humano gostar tanto de compra? Aí lá vai, né? Primeiro dia. Acabou o limite do bichão, no primeiro. Da agora para frente, quem tiver uma publizinha aí, gente. Para a gente ir num restaurante. Para a gente comer alguma coisa. Chama nós, porque acabou o cobre, tá?